Neto, falar de uma ação policial lá de Limeira, é a de Limeira que vamos falar. De Limeira, Maria, exatamente. Suspeito de furto em loja de noivas que foi detido pela GCM lá da cidade de Limeira. Aconteceu na manhã deste sábado, dia 13, ali por volta das 7 horas da manhã. O proprietário de uma loja de artigos de noiva acionou a guarda civil municipal de Limeira. Ele informou que o alarme da loja havia disparado. E através das câmeras de segurança que visualizou o indivíduo no interior do estado de Limeira. E não era o noivo esse cara. Esse cara não era o noivo, Maria. Nem o padrinho. Nem o padrinho. Nem o padre. Tampouco a noiva. Não. Vamos roubar só, né? Os guardas municipais Fontanin e Camila foram até o local e constataram que o suspeito havia entrado pelo telhado, quebrado o forro de gesso para ter acesso à loja. No entanto, ao chegarem, o indivíduo já havia fugido. Com base nas características descritas ali, a equipe da base móvel localizou o suspeito próximo à linha férrea. Em sua posse, encontrados uma máquina de cartão e 50 reais subtraídos ali do estabelecimento. O suspeito é um homem de 40 anos de idade com várias passagens por furto. Ele foi conduzido à central de flagrantes e recolhido à carceragem. Alô, GCM de Limeira. Parabéns, hein? Que tirocínio, hein? Que preparo da GCM de Limeira. Viu ali pela imagem. Essa você tá vendo aí na tela, ó. Obviamente que a gente embaçou, porque não pode mostrar o rosto do sujeito que tá envolvido no furto, no roubo. É lei, então a gente obedece à lei, mas o fato é que só pela imagem que vocês estão vendo, ó, a GCM foi lá e enquadrou o indivíduo que era realmente o responsável. Olha o teto que ele estourou, tá vendo? Vai de cima. Levou 50 reais uma máquina de cartão. Só o prejuízo ficou quatro vezes mais. E ao levar o quê? Vício de noivo? Não ia, né? Queria dinheiro, mas não fica dinheiro na loja. Ali uma loja, nenhuma loja. É raramente se encontrar dinheiro numa loja. Tu não faz um cartão. Então, o Enzo, por exemplo, foi ver vestido de noivo, foi no cartão. Ah, não, foi vestido de noivo. Não, foi jantar, desculpa. O Enzo foi jantar, pagou no cartão dele. Ouro. Chama, é, double ouro. Já viu esse cartão? Duas vezes ouro. Ouro desse lado e ouro desse lado, né? É bom pra caramba o seu cartão. Ninguém usa mais dinheiro. Aí o sujeito invade, quebra o telhado, quebra a telha, estrói o forro pra roubar 50 reais. Vai ficar mais caro o forro. É um bandido que eu vou te falar. Mas por que esse tipo de bandido, como é que ele tem as atividades? Porque tem aquele sujeito que compra o produto que é furtado. Que é uma máquina de cartão, né? Compra, às vezes, um pneu de carro, um pneu de carro. Compra um pedaço de fio, que o sujeito vai lá e furta. Só pra ferrar com a vida de outras pessoas. Não compre produto. O senhor que tá assistindo, cuidado dessas coisas que compram na internet. Chega amanhã, tá lá pra vender. Vendo maquininha de cartão da internet. É furtada. É furtada. Então não faça isso, viu? Parabéns mais uma vez, a GCM. Pessoal, é nota 10 lá, hein? GCM de Limeira. Um abraço pra cidade de Limeira. GCM de Limeira.